Oração a São Jerônimo para alcançar uma graça. Ó Deus que nunca cessais de fazer cumprir em necessidade última a verdade, mesmo diante desta vida na terra que é um plano passageiro. Intercedei junto a São Jerônimo que neste mundo gastou sua vida em prol do serviço de divulgação da palavra de Deus e seus escritos na tradução e ampliação da divulgação da Bíblia aos povos da humanidade em época derradeira de nascimento do Cristianismo. Ó meu São Jerônimo que sempre observais as questões da justiça de maneira apurada, consciente e constatada com a mais nobre arte da sensibilidade humana, acolhei as minhas súplicas. Neste momento faça o seu pedido. Olhai e cuidai de minha saúde e os projetos que permeiam a vida. Pai Celeste que sois Deus, que junto ao exemplo e testemunho de vida de São Jerônimo, dai força nas horas injustas de prova de fogo em minha vida. em que até a fé é testada. No final, toda força do bem há de vencer, pois a quem tem fé, Deus, há de fazer justiça na hora certa e a quem há de merecer a justiça, há de recebê-la. Amém. São Jerônimo, rogai por nós.